Aê, eu chamei, aê, eu chamei, aê, eu chamei, tornei chamar Aê, eu chamei, aê, eu chamei, aê, eu chamei, tornei chamar Eu chamei, chamei, eu chamei, por me chamar Eu chamei, eu chamei, eu chamei, por me chamar Eu chamei os encantados por dentro da ocupania Eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu chamei, por me chamar Eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu chamei, por me chamar Eu te amei, todos eu sou, dentro do mar real Eu te amei, todos eu sou, dentro do mar real Eu chamei, chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, eu chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, meu pai, barão, dentro da água, o mar, o rial Eu chamei, meu pai, barão, dentro da água, o rial Eu chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, eu chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, dona rosa, dentro da água, o rial Eu chamei, dona rosa, dentro da água, o rial Eu chamei, chamei, eu chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, eu chamei, eu chamei, tornei a chamar Eu chamei, eu chamei, lego da bochim, por dentro da água, o rial Eu te amei, te amei, eu te amei, eu te amei. Aê, chamei meu pai, barão, o vento da gumaia. Aê, chamei meu pai, barão, o vento da gumaia.